Eu já fui uma pessoa que vivia endividada, tinha muita dificuldade de fazer o dinheiro entrar. E antes de eu me tornar um terapeuta, eu trabalhava como engenheiro. Eu tive uma empresa de engenharia por 7 anos e nessa época eu vivia atolado em problemas financeiros. E eu nunca sabia se eu ia conseguir pagar os funcionários. Eu passava meses sem conseguir pagar o aluguel do escritório. Então eu vivia eternamente negociando para tentar pagar, colocar em dia. Era fornecedor ligando para cobrar todos os dias. Era muito desgastante eu viver nesse padrão. E eu não tinha nenhuma consciência da causa desse problema. Eu achava que a causa era má sorte, porque eu trabalhava muito, eu me esforçava bastante. E eu era considerado uma pessoa inteligente, mas eu me achava um impostor, porque nada do que eu fazia dava certo para mim. Mas ainda assim eu tinha uma esperança que as coisas um dia elas poderiam melhorar. Então eu acreditava que se eu trabalhasse muito, se eu trabalhasse mais, um dia essa maré ia virar para mim. Só que com o passar do tempo, essa coisa foi ficando pior. Até que chegou num ponto de tanto estresse e tanta ansiedade que eu fiquei em depressão. E foi quando eu estava chegando lá no fundo do poço que eu comecei a buscar autoconhecimento. Coisa que antes eu nunca tinha me interessado. E foi só a partir daí que eu comecei a entender porque é que a minha vida financeira não melhorava. E uma das coisas que eu descobri era que eu tinha uma série de crenças sobre o dinheiro, sobre a prosperidade, que geravam um processo intenso de autossabotagem. Por exemplo, eu lembrei que eu tinha ouvido do meu pai quando eu era adolescente que só é possível ganhar dinheiro explorando outras pessoas. Então eu, sendo dono de uma empresa, eu me sentia como se eu fosse um explorador dos funcionários. Se eu ganhasse dinheiro, eu acabava sentindo culpa. E eu tinha também crenças de escassez. Eu acreditava que para uma pessoa ganhar dinheiro, outras pessoas tinham que perder. Então isso também me fazia sentir culpa de ganhar dinheiro. E o resultado disso é que realmente eu não conseguia crescer porque eu mesmo não me permitia para não me sentir ainda mais culpado. E todo esse processo de autossabotagem, ele acontecia de uma forma bem sutil. De forma que não parecia que era eu que causava tudo aquilo. Parecia que era azar. E quando as coisas estavam erradas, eu colocava a culpa no governo, no mercado, na economia. Eu nunca me via como a causa central do problema. Quem me despertou para entender que eu era o problema central foi o processo de autoconhecimento e cura que eu fui buscar. E o que eu descobri é que todas as vezes que você associa dinheiro, sucesso e riqueza a coisas negativas, você vai dar um jeito de sabotar o seu crescimento financeiro. E isso acontece de duas formas. Você impede a entrada de mais dinheiro na sua vida e você facilita a perda do dinheiro que entrou. Tudo isso normalmente sem que você perceba que você está fazendo isso. Deixa eu explicar a lógica por trás disso. Se você acredita que dinheiro é sujo, que se você ganhar dinheiro você vai se corromper, que dinheiro afasta a sua vida de Deus, ou que o dinheiro vai causar inveja, ou que vai causar briga na família, tudo isso faz com que um lado seu queira o dinheiro longe da sua vida. Um lado seu quer crescer e prosperar, mas esse outro lado ele vai trabalhar para sabotar o seu progresso. Então você vive com um mecanismo interno que freia a entrada do dinheiro na sua vida ou um mecanismo que vai gerar perdas quando você consegue ganhar. Então observe quais são as coisas negativas que você já ouviu sobre o dinheiro e que ficaram gravadas na sua mente. Coisas que você ouviu dos seus pais, da religião, das pessoas que você admira. Coisas que você já viu talvez em filmes ou até mesmo em novelas. Eu lembro que nas novelas tinha o núcleo dos personagens ricos e tinha o núcleo dos pobres. Os ricos eram cheios de problemas, tinham pessoas bem arrogantes, pessoas sérias, pessoas tristes. Já o núcleo dos pobres era sempre bem alegre, com pessoas simpáticas. Isso pode parecer uma bobagem, mas vai criando crenças na sua mente de que ter dinheiro vai deixar você infeliz. Uma vez eu assisti um filme que tinha um personagem que era pobre e ele queria ser um escritor bem sucedido. Então ele fez um pacto com o diabo e ele se tornou muito bem sucedido financeiramente. Só que como consequência disso, ele passou a ficar sem tempo para o relacionamento que ele tinha e o namoro dele acabou. Ele começou a se afastar dos amigos e a vida dele ficou péssima. Depois no final que ele perdeu tudo, a vida dele voltou a ficar boa como ela era antes. Outra vez eu vi uma entrevista com um músico famoso dizendo que o dinheiro era um mal necessário. Então veja quanta coisa pode ficar impregnada na sua mente. O dinheiro é sujo, o dinheiro é o mal do mundo, o dinheiro vai atrair assalto, o dinheiro vai atrair inveja. Se eu ganhar dinheiro eu vou perder a minha paz interior, eu posso perder a minha saúde, eu posso perder a minha felicidade. Se eu tiver dinheiro eu vou atrair pessoas interesseiras. Para ganhar dinheiro eu vou ficar sem tempo. É tanta consequência ruim que o seu inconsciente vai trabalhar para afastar o dinheiro da sua vida. Ou para você, vai trabalhar para você perder aquilo que você ganhar. Para você mudar esse quadro, o importante é você reconhecer que o dinheiro é somente uma ferramenta. Ele pode ser utilizado para coisas boas ou para coisas ruins. E é você quem escolhe. E como qualquer ferramenta, você precisa aprender a lidar com ela. Quando você aprende a lidar e você usa para coisas boas, você passa a associar o dinheiro a algo que é bem positivo, a algo que é bom e que é positivo para você. E com isso você deixa de repelir e começa a atrair mais e reter mais dinheiro. As crenças negativas sobre o dinheiro, claro que isso não é o único fator que gera bloqueio na vida financeira. Existem também questões emocionais, dores da criança ferida, que geram sentimentos de não merecimento. Então tem muitas outras coisas. Tem toda uma profundidade no campo emocional que pode contribuir para gerar bloqueio na vida financeira. Mas esse assunto aqui vai ficar para uma outra oportunidade. Agora comenta aqui embaixo quais são as crenças limitantes que você já ouviu sobre o dinheiro que eu quero saber. Comenta aqui embaixo.